Nós estamos na noite de Natal, está um pouco escuro porque obviamente está faltando luz. A Adriana está comendo aqui. Você sabe o que você está comendo, Adriana? A gente já saiu procurando aonde jantar, mas... E aí? Salada de repolho com o que? Canis, cebola, uma massa de não sei o que, a fritura que não sei o que é. Está apimentada ou não? Muita, muita. E a comida de rua, não tem coragem de comer? Rua? É. Eu pensei que eu não teria, mas não tem caralho. Não, né? Não. Mas a gente vai comer uma... aquele, como é que chama? Besouro frito. Ai, que espalha! Então tá. Manda um beijo para todo mundo aí.